A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 5 de julho do ano 2004. O afastamento. Quem propor o que não deve é mentiroso, injusto e falsário. É a este que devem temer e não a quem deu a vida por vocês, meus filhinhos. É injusto o que vocês vêm fazendo, correr atrás de um que quer ver este mundo pegar fogo. Olhem quanta desigualdade numa terra onde ele nasceu. Se lá não está tendo mais paz, quanto mais em outros lugares. Os países europeus negam a presença de Deus. E o que seria sem ele? O descontrole da natureza seria uma catástrofe. Os americanos perderam tudo o que é de mais precioso e a luz dele. E agora não vai parar mais. Suas ofensas são desastrosas. O comunismo está crescendo assustadoramente. Ele é como uma peste que mata tudo o que é vivente. O pretensionismo desta gente é só vingança. Justiça e compreensão não tem mais com o país algum. É só revolta o que estão preparando a todos aqueles que não se aliarem com eles. Filhinhos, vocês estão vivendo dentro de um barril de pólvora. Afasta-te deste intruso. Não te envolvas com nada. Não empregues teu capital em ajuda naquilo que não tem certeza. Porque se achares que é bom para o futuro, procuras a tua própria sepultura. E não terás mais proteção de meu santo filho Jesus. O braço direito deve se estender a quem tem necessidade. E não as coisas filantrópicas. Que quer dizer, pelo que o homem oferece, é desumano o que eles querem fazer. Hitler fez o que foi de mais triste, mas não venceu. E agora com este será o fim de toda essa sujeira. O carrasco do fim dos tempos. Porque a igreja de meu santo filho ficará num total abandono. Este traidor já conseguiu enganar a maioria dos sacerdotes. Muitos já estão obedecendo ao seu regime de negar a divindade de Jesus. Olhem bem, meus filhinhos. O justiceiro vive em redor de vocês. Serão eles filhos da perdição e não da luz. Concretizem-se, realizem-se, neste que estou lhes mostrando. Pois não se pode servir a dois senhores. Um só é o essencial. E este quer paz e amor, muito amor. Para a vossa segurança, firmem-se nele, que pode vir abaixo o que está para acontecer. Mas nenhum de seus escolhidos nada terá a sofrer. Unam-se com este que vem escrevendo. Este é o mais autêntico dos últimos tempos. Neste está a sua assinatura. Como Jesus confiou a chave a Pedro, a este confiou o seu santo nome, Deus. Maria, Rainha dos Aflitos. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.